A bomba do momento é sobre Sandro Tonali, ex-jogador do Milan que agora atua pelo Newcastle da Inglaterra O Tonali teve o seu nome indicado para ser investigado, teve seu nome citado para investigação sobre esquemas ilegais de apostas na Itália De quando ele ainda atuava no Milan E assim, ele foi e pediu ajuda, pediu ajuda para psicólogos e se eu não estou enganado também para fazer terapia para que possa sair desse vício de esquemas de apostas, de sites ilegais Ele tem vício em jogos de azar, infelizmente não Milionário, vocês sabem como é a vida de jogador de futebol O Tonali não ganha pouco, é um dos melhores meios italianos da atualidade É um meia muito moderno, que tanto sabe atacar como defender, mas que está com esse problema aí fora de campo, cara E aí fica difícil, né Realmente ele tem que pedir ajudamento, tem que procurar ajuda para ver se se livra desse Tomara que ele consiga se livrar